Não dá pra explicar Perdi meu tempo atrás de você Um sentimento que só me fez sofrer E até mesmo as estrelas me fazem lembrar De tudo que eu passei só por te amar E lá no céu o dia escureceu Seu doce mel já não era mais meu E o meu brilho tão intenso em te encontrar Se transformou em dor e só me fez chorar Queria tanto ter você aqui Traz de volta minha vida e vem pra me fazer sorrir A tua ausência vai me destruir Vericidade está em seu olhar Preciso tanto te dizer Que sem você não dá E volta pra mim vou te buscar E pra sempre vou te amar E nos meus sonhos vai estar E esse sentimento por você Não dá pra explicar Perdi meu tempo atrás de você Um sentimento que só me fez sofrer E até mesmo as estrelas E até mesmo as estrelas me fazem lembrar De tudo que eu passei só por te amar E lá no céu o dia escureceu Seu doce mel já não era mais meu E o meu brilho tão intenso em te encontrar Se transformou em dor e só me fez chorar Queria tanto ter você aqui Traz de volta minha vida e vem pra me fazer sorrir A tua ausência vai me destruir Vericidade está em seu olhar Preciso tanto te dizer Que sem você não dá E volta pra mim vou te buscar E pra sempre vou te amar E nos meus sonhos vai estar E esse sentimento por você Volta pra mim vou te buscar Volta pra mim vou te buscar E pra sempre vou te amar Volta pra mim vou te buscar E nos meus sonhos vai estar E esse sentimento por você Não dá pra explicar Não dá pra explicar